E uma criança morreu depois que o próprio pai a deixou cair do bebê conforto. Ela bateu com a cabeça na escada. O caso foi no Alvorada 2 e os detalhes com o repórter Fred Rocha. Nicolas Carvalho da Silva tinha dois meses e 26 dias de vida. Ontem o pai dele, Cleider Melo, de 25 anos, se preparava para sair de casa para visitar a avó materna da criança. O menino estava no bebê conforto quando o pai dele o deixou cair da escada. A criança foi levada para um hospital na zona centro-sul aqui da capital, passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. A família não quis falar com a imprensa. O corpo foi velado aqui mesmo na casa. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. A história do tenente Ribeiro Júnior, que tomou o poder e assumiu o governo do Estado em 1924, foi retratada em um livro. A filha dele é quem relata essa trajetória. Um dos mais palpitantes instantes da história do Amazonas. O pronunciamento militar de 23 de julho de 1924, que colocou no chão o poder de uma oligarquia corrupta. Contada em detalhes, em memórias e sensibilidades de Eneida Ramos Ribeiro, filha do herói tenente Ribeiro Júnior. A gente está muito feliz em ver com essa nova edição. Dessa vez, pude trazer a minha filha também aqui, Alice, para conhecer essa cidade, que nos liga tanto na parte sentimentalmente, mas também pela força que todo mundo comenta. A história do tenente Ribeiro Júnior, um dos líderes do tenentismo no Amazonas, que governou o Estado e também tomou o poder na época, está retratada neste livro, intitulado O Redentor do Amazonas. Recomendo especialmente o livro, porque o livro não é um livro árido de história. Não é um estudo, uma tese, não. Momentos no Brasil que se fala em combate à corrupção. O livro trata desse tema e não se limita a revelar o mito Ribeiro Júnior. Que o tenentismo gerou no Estado ao tomar o poder e instalar um governo curto e de intenso conteúdo social. História de um nome que pertence ao Amazonas. A gente aqui chegando, eles encontraram uma situação tão terrível, do ponto de vista da forma como a cidade vivia, como a população vivia naquele momento. Estávamos em plena crise econômica da borracha. É importante realmente, como eu disse, que as pessoas procurem o livro. Então é necessário realmente, o livro é facílimo de ser lido, porque ele é muito bem escrito. O Centro Cultural Povos da Amazônia é palco do primeiro festival de quadrilhas. São mais de 100 grupos folclóricos que irão se apresentar durante um mês de programação. Eram 30 minutos para cada grupo mostrar o melhor em harmonia, animação, repertório, figurino. O festival folclórico foi nomeado Gonzagão, ele mesmo, Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Com grande sucesso, o público está prestigiando na Bola da Suframa. E as danças vindo e fazendo seus espetáculos na Arena Sagrada do Centro Cultural. Na disputa são mais de 130 agremiações. As três melhores vão participar do Campeonato Brasileiro de Quadrilhas em agosto, no Maranhão. Agora, dia 23 e 24, vamos ter a seletiva Amazonas para o Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Unidas. Quem foi assistir torceu, dançou e se divertiu. Sou apaixonada, então minha ciranda é império, eu vim prestigiar ela. É uma ciranda sensacional da compensa. Sou ex-brincante, mas estou sempre acompanhando os ensaios da ciranda. O festival é aberto ao público e encerra no dia 14 de agosto. A gente muda de assunto e fala de esporte. O sábado foi movimentado no ginásio René Monteiro, na zona centro-sul da capital. 230 atletas de judô competiram pelos jogos escolares. Judô, a luta que no único golpe pode fazer toda a diferença. Consegui a finalização, entrando num golpe chamado de Ashibarai e finalizei de Jujigatame. Seja com o Yuko, o Vasari ou o Ipon, o ponto completo, o nocaute do judô, os atletas entram com um único objetivo, vencer. Foi assim que a Heloísa fez. Muito treino, muito esforço, dedicação. Agora prestem atenção nesta judoca, Maria Taba. Campinha brasileira, pan-americana e convidada recentemente para treinar com a seleção de judô que vai representar o Brasil nas Olimpíadas no Rio de Janeiro. Melhor do que falar do currículo é mostrar quanto tempo ela precisou para finalizar a adversária. Por que tão rápido? Eu estou acostumada a competir, competir fora, então treino bem forte. Já estou acostumada a competir. Maria é uma das promessas do judô amazonense na atualidade. E a Maria Taba, referência, a melhor atleta do estado no peso 5'2", tanto na categoria dela juvenil, sub-21, e a categoria adulta, sênior. Só hoje, 230 alunos acordaram cedo em busca de uma medalha dos Jogos Escolares do Amazonas. A Luciana, muito coruja, veio acompanhar o filho na competição. Com a força dos pais, eles vão muito além do que eles precisam. Os campeões de hoje vão representar o Amazonas na competição nacional em setembro. O infantil vai ser em setembro, logo no início de setembro, na Paraíba. E o juvenil vai ser em novembro também na Paraíba. Todas as duas categorias vão ser realizadas na Paraíba, os Jogos. Apesar das medalhas conquistadas, os judocas da nova geração querem muito mais. Os alunos atletas sobem no tatame não só para representar as escolas, mas para alimentar o sonho de quem sabe, no futuro bem próximo, possam representar o Brasil em uma Olimpíada. Com certeza, eu quero estar lá, competir e, quem sabe, ir para Tóquio em 2020. Eu sonho em ganhar a medalha olímpica pelo Brasil e conquistar muitas medalhas fora do país. Podem sonhar alto mesmo, porque o esporte, que mais deu medalhas ao Brasil em Jogos Olímpicos, já faz parte da vida de vocês. E um projeto do Instituto Amazônia ajuda na educação de crianças da comunidade de São Vicente do Centro, aqui da capital. As aulas começaram há pouco tempo, mas os estudantes estão cada vez mais envolvidos e dispostos a aprender. Ensinar é um dom que Lucimere descobriu há cinco anos. E aprender foi uma necessidade que nasceu com essas crianças. Elas têm de 6 a 14 anos e são da comunidade São Vicente. Hoje, a sala está assim, cheia, um orgulho para a professora. Mas nem sempre esteve desse jeito. Há três meses, quando ela passou por esta porta durante uma visita aqui na Casa do Frei, viu o lugar vazio e fez uma pergunta à pessoa que lhe apresentava o local. E daí, tomou uma decisão. E quando eu cheguei aqui na Casa do Frei, que vi as salas, aí eu perguntei se havia uma sala de aula. E ela falou, não, porque não tem professora. Aí eu me ofereci, falei, acabou de encontrar. As aulas de reforço começaram. E o lugar ganhou utilidade. As aulas são dinâmicas. Uma forma de sair do convencional e estimular ainda mais a aprendizagem. Hoje, eles estão desenvolvendo um jornal. Aqui no quadro estão as editorias e os nomes dos estudantes, que vão fazer parte de cada uma delas. Professora, como é que eles vão desenvolver esse jornal? No primeiro momento, fizemos uma votação para escolher o nome do jornal. E ele vai ser um jornal mural nessa primeira edição. Mas a partir da segunda, nós já vamos fazer um jornal de circulação na rua, onde eles vão colocar anúncios de casas para vender. Aos poucos, a imaginação do Ítalo ganha vida. A logo do jornal, a arquitetura do prédio do próprio instituto, foi a inspiração dele. Todo dia eu venho para cá, lá para o meu padrinho, para a casa da minha avó. Aí eu vejo as casas, tudinho, o desenho. Emily e Letícia escolheram falar de moda. A gente vai botar algumas dicas, receitas. Isso é bem legal. É difícil fazer jornal porque tem que procurar o assunto, tem que procurar fazer as imagens, tem que... as coisas novas para botar. O assunto meio ambiente não poderia ficar de fora. O que você está desenvolvendo aí? É, o negócio da natureza. Por quê? Porque um dia eu passei, né, eu vi um monte de árvore morrendo e eu não gostei. Aí eu vi e fiz a natureza. Por aqui tudo é feito no capricho. E toda essa dedicação dos estudantes nas aulas já rendeu bons resultados. A maioria tinha muita dificuldade que estava além do nível que eles se encontram de ensino na escola. E a partir daí comecei a fazer uns trabalhos diferenciados e depois nas avaliações seguintes nas escolas eles já aumentaram bastante o índice de notas. Aqui eles aprendem um pouco sobre todas as disciplinas, além de outras atividades didáticas. Até hoje, 15 alunos fazem parte do projeto. E o Rao An diz que sobram motivos para ele acordar cedo todos os sábados e vir para cá. Eu gosto das brincadeiras, dos cursos, cursos de arte, educação física e outros mais. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Até a próxima.